Música 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 Eita, agora eu te dei a prova que tu me ama mesmo Por que? Porque eu só quero te desce de rachar Quando eu venho pra espalhadeira fazer as copias Tu vem mais eu agora, toda vez tu vem mais eu O que é que eu quero ver? Poxa, é que você me ama, gosta de mim, né? Ai tu tá achando que eu tenho ciúme de tu Mas admiti que tu tem ciúme Zegatão, deixa de ser besta, eu só vim pra aqui Porque eu aproveito, passo no rancho do seu bilho, visito ele E ainda tomo banho no rio dele, né? Me refresco Ciume de tu Tá fazendo nada comigo em casa Quem dirá a casa de fora? Mulher, tu deixa a tua conversa Pronto, agora fez tudo bem, só tô tão cansada Zegatão, tu podia me carregar no braço Agora arrumei Eita gota mulher, tá pesada Vou fazer um regime Tu também, só bota a pessoa pra baixo Eu vou elogiar a pessoa Oxi Não sei não, tu já começa a fazer raiva logo da agora, né? Tu até hoje Alô? Padre Otávio? Hehehe É, eu tô ligando pra avisar porque Vai ser dia 6 mesmo, né? Pronto Ave Maria Eu tô alegre demais, viu? Olha, o que é que o senhor acha? Que não é cobrar uma taxinha pra quem For chegando no casamento? Pra assistir, né? Porque missa de graça também tem futuro não A oferta? Não, a oferta já é certa Não é uma coisinha por fora, rapaz Eu fico cobrando quem vai chegando Até a hora de começar E quando começar a missa, né? É É que ela não quer admitir Que talvez quando a gente faz espalhadeira Eu vejo as novinhas, as bichinhas Tudo bonitinhas de biquíno, né? Eita É, nessa hora o carro fica só olhando E a borracha... A borracha não, né? Eu fico timinho Querendo subir Levantada Eita Ele disse que quer uma missa Pra amissuar Pra amissuar Amar o casamento, né? E eu também quero Porque eu vou comendo dinheiro Não É que eu vou ser um padrinho É, Padrão Tavares E você sabe que Que eu puder fazer daqui pra frente por ele Pronto E a capelinha lá já começou Oxê O dinheiro do bingo foi pouco Mas nem a sapata Pronto Mas depois o senhor me conta direitinho Como é que tá sendo Eu sei que as coisas tão caras mesmo, né? Tá bom Tá bom Até mais Tchau Amém Deus abençoe também Esse Padrão Tavares é infeliz, viu? Pia Oxê O tanto de cartela que ele vendeu naquele bingo Diz que não deu nem pra comprar o tijolo Pra fazer a sapata da igreja Aquilo é um ladrão da borracha Se o bispo descobrir, viu? Vai afastar ele Eu não digo mais nada Seu binho Seu binho Seu binho Seu binho Que tem outra coisa pra fazer, rapaz Eu vou visitar ele Vai Se você tiver avaixado Pode simbora que eu vou ficar aqui Não vou mais não, mas você não Mas pensando bem eu vou ficar aí mesmo Porque eu tenho um negócio pra conversar com ele Mas é pra conversar Não é porque eu quero ficar aqui, não Sim, é? É, é Tá bom Seu binho Seu binho Nunca vi não Porque olha É pra tu ir pro casamento e te compartilhar Ia ser, disse Ele não pode ter avisado não E mandou o recado por eu Eu pensei que nós não iam ser convidados Tá vindo aí, mulher A tua sorte foi eu ter passado aqui Ele ia passando direto Foi eu que disse Vou passar lá pra ver seu binho Ué, essa mulher gosta de coisa Tu não vai na conversa dela, não Ô, ô, seu binho Diga, meu filho Vindo alguém aí no seu rio Poxa, deu um enchente, rapaz Aumentou, tá bom pra tomar boi Deu uma chuvinha boa, não foi? Coragem de mergulhar mais, você foi? Eu tenho Agora ela tá até vindo sozinha, rapaz Tudo esse traste aí eu atrapalho Foda na porra Só que tá no meu pé agora Bora Eita pô, puta, burra Ó, olha seu binho, vem cá O palo aos maridos DVD Deita viridão Vem em casa desse mesmo jeito Não faz nada Ah, vem, Mário Conversa, rapaz Me respeita Eu tô mentindo Tá, tá mentindo sim Tá certo Pô, não tá lascado Você trouxe esse problema aí, Té? É, não tô com problema nenhum não Faz tempo É se tu não tiver funcionando direito, tá bicha Deu um santo remédio ali, bicho Ah, pois vai que não tá, bicho Dê aí lá aí, deixa aí lá aí Quantas, quantas Amanhece o dia, né? Eu também lembro de quanto foi a última Fala muito tempo Ah, pois é, Gatão Tu tem que conversar com o Zé Pequeno Porque ela arrumou Acabou que ela pulada de mesquera E foi, seu binho Você tá botando bem mais Eita E quem é mais daí, senhor? Mas como não me interessei O que tu sabe é que ele já tem setenta e pouco É? Setenta e pouco Que ele arrumou a mulher Oxê, pô Aí ele toma um chá É, é um chá Chá é medicinal Diz que ele toma E disse que a bicha fica andando na parda Vai vendo, Zé Gatão Os velhos estão mais pegados Do que os novos Que nem tu Vai tomar um chá Perdido, pelo amor de Deus Mas faz medo de eu tomar um chá desse E minha ditadura cair É? Minha ditadura cair Em vez de subir outro negócio e... Mas tu também não morde Ó, tem uma cervejinha aí Eu tô vendo que tá aí suando Quer tomar? Tô mesmo, senhor Biu Depois toma um banho no Rio Oxê Cadê a cervejinha? Eu vou lá, tá onde? É, ela deve Eu também quero tomar um banho Vai tomar um banho no Rio Vai tomar um banho no Rio Vai tomar um banho no Rio Não fica dando tanta bandeira não, rapaz Não tô pegando nem a blusa desse homem É, eu vou dizer que tu Ele tá aqui em casa mesmo, é? Tá, eu não tô dizendo Você ouviu? Ah, minha nossa senhora Não faz nada não Eu me dei claro Com uma calcinha Fio dental assim Bem bonitinha Qual? Com uma calcinha Fio dental assim Bem bonitinha Tu pensa que ele liga Que cor é? Vira pro outro lado e dorme Tem toda cor Tem azul, tem rosa, tem vermelha Tem uma que é transparentezinha É que eu quero essa daí, Maribel Eu quero essa daí Essa vai dar certo Eita, seu Pinho Cuidado Aí, tá vendo? Tá vendo que não sou eu que caio da rede? Eu caí, mas pensando numa coisa boa Não fica tão me levanto Eita, você viu? A bicha chega a tá geladinha, olha É, tá Eu vou tomar essa lá no Rio Tomar um banho, refrescar Vai descendo falar Que já dá um cheiro Vou tomar uma geladinha Seu Alice, Maribel Vai, vai, vai Bora Eita porra, Maribel Me deu um jeito aqui no meu braço Fez meu cu Tu velho Até que não foi tão ruim não Passei aqui, ó Tomar essa cervejinha Tomar um banho de riva Todo fresquinho Lá pra espalhadeira Já chega todo fresquinho Ai, menino Calorzinho desse, hein Uma cervejinha Uma banha aí Nessa barragem aí do seu Bil E essa mesinha ficou mesmo no grau Pensa num negócio Bem vestido que seu Bil fez Agora vai tomar um banho Tá um banho aí nessa barragem Que seu Bil Agora Eu tô doido pra cair aí dentro Lembra bem que eu já ando com meu sofre de banho Já ando todo prevenido, né? Vem pra cor Até que eu tô doido pra mergulhar Eu vou indo embora agora Agora Oxê, Maribel O que tu achando esse gato? Ah, meu Deus Assim bebedou com cerveja Eita, querido Isso é um paraíso Esse rosto e seu Bil Ai O meu gato, que ele é fraco? Olha, quer saber de uma? Hum Melhor do que tu entrar pra lá É tu ficar aqui, imagina É tu ficar aqui, imagina Né? Uhum Aproveitar, deixa ele se banhar sozinho lá Ué, sabe o que nós faz? O que? Deixa pra tu se banhar Depois que tu ficar toda melada Eita Eita Eita